Então o que acontece? Ali no... Só que tem um problema ali com a Ray, que eu descobri agora... Eu fui atrás, eu gosto muito de sair da caixa e não... Ah, eu vou falar só de Solana agora no canal, e a Solana é pica e foda-se. O que eu descobri da Solana é um pouco complicado o background. O background da Solana é o seguinte, o criador da FTX, que é o criador da Alabama Research, ele é um moleque de 28 anos, de Nova York, que ele ficou bilionário em três anos e meio, fazendo arbitragem com corretoras da Coreia do Sul, onde tinha uma premiação, onde você conseguia... Quando o Bitcoin estava a 10 mil dólares, você conseguia mandar para essa corretora sul-coreana, e lá na corretora sul-coreana tinha uma premiação que fazia, às vezes, o Bitcoin valer 15 mil dólares. E aí ele fazia arbitragem assim, ele comprava 10 mil dólares no Bitcoin inteiro, mandava para lá, vendia por 15, voltava o dólar para os Estados Unidos e fazia isso direto, automatizado com a API. E aí ele ficou bilionário em três anos e meio fazendo essa manobra aí. Aí o que acontece? Ele já tem um background de você fazer uma arbitragem, você se aproveitar de uma oportunidade no mercado, você fazer essa arbitragem, manda para uma corretora, tem essa simetria, porque no mercado cripto você tem um sistema que regula os preços entre as corretoras, mas ele não funciona muito bem quando você pega de corretoras asiáticas ou corretoras, por exemplo, africanas, tem corretoras que tem assimetrias de preços muito distintas. E aí o que acontece? Ele tem um background um pouco nebuloso, porque assim, na minha opinião, um dia ele pode ser investigado por alguma coisa nesse sentido, e a minha grande preocupação com a FTX e com a Solana é que eu não sabia, eu queria saber por que a Solana tem a validação das transações tão rápidas, né? Porque qual é a premissa da Solana? A premissa da Solana é entregar um DeFi superior à do Ethereum, utilizando uma velocidade maior para você conseguir competir com ferramentas centralizadas. Então, supostamente, eles criariam uma corretora descentralizada, que é a Radium, que seria uma versão da Uniswap, só que eu fui atrás, mas como é que eles conseguem transacionar tão rápido as transações, né? E aí chegou que, pelo que eu entendi, são dois nós principais que fazem a validação, ou seja, é o ecossistema centralizado. Então, o ecossistema da Solana, ele é igual ao Binance Smart Chain. Ele é pior, se duvidar, porque se são só dois... Ele é mais perigoso ainda. Se são só dois... Na Binance são 21, né? São 21, mas são centrais. São funcionários, né? São ligados diretamente ao Binance. Aí o que acontece? Quando eu achei a Solana foda, eu não sabia disso, né? E aí eu descobri que tem FTX por trás, FTX aí também é uma que está ganhando bastante mercado ao longo do tempo e tudo mais, e está capturando. Eles quiseram me patrocinar lá no canal, eu também não aceitei não, tá ligado? Então, é que também, tentaram patrocinar aqui o canal, eu rejeitei. Aí o que acontece? O que eu percebi é o seguinte, me chamou muita atenção que o token Radium, dentro da Radium mesmo, do protocolo, cada unidade vale 9 dólares. E lá na Binance, nas corretoras, está sendo cotado a 14 dólares. E lá na Binance tem o bloqueio de envio e de depósito e de saque agora da Radium, acho que é até por causa dessa demanda, né? Porque muita gente tentou fazer arbitragem. E já com esse histórico do cara, né, a se aproveitar de fazer arbitragem para fazer dinheiro, eu fiquei bastante inseguro em usar no longo prazo ela, porque ela é um ecossistema central. Eu estou usando ela, estou usando e abusando e tal, a mesma coisa que eu faço com a Binance Smart Chain, mas com o pezinho atrás, eu não colocaria todo o meu dinheiro nesse ecossistema. E ele é um ecossistema que não vai conseguir competir com o Ethereum 2.0 nem com a Cardano. Por quê? Porque tanto o Ethereum e a Cardano ainda tem que se provar, né? Mas tanto o Ethereum e a Cardano, elas têm a premissa de te entregar um ecossistema descentralizado para você ter uma transação rápida, com taxa baixa, né? Com validadores que são, qualquer pessoa pode se tornar validador. Qualquer pessoa que tiver um aporte de 32 ETH ou 20 ADAS vai conseguir ser um validador enorme de rede. Então você descentraliza isso. Agora, por exemplo, a Solana vai ter uma alta infinita muito forte agora, porque vai absorver um pouco dessa galera que vai vir da Binance Smart Chain, a galera que gosta de... É engraçado tu falar isso, Agostão. É engraçado tu falar isso, Agostão, porque a gente lembra que no... Quando foi isso, foi no meio do ano passado, eu acho. A rede do ETH também teve uma congestão muito grande. Acho que no começo do ano passado, a rede do ETH também teve uma congestão grande e acabou que as taxas acabaram a subir também e muita gente sofre esse impacto, né? E na época eu tinha a rede da Tron, não sei se tu lembra, mas a Tron, a galera, porra, eu uso o Tron agora. Tron é não sei o que, Tron DeFi, Tron baratinha, não sei o que, é muito barato de usar. E hoje ninguém nem mais nem escuta, ninguém nem fala, mas nem no chat pedindo o Tron. O povo pede Chiba, mas não pede Tron, tá ligado? Então, são situações que a gente tem que levar em consideração, tá ligado? Então, senhor Rodolfo da Massa, hoje em dia nós temos a seguinte situação. Nós temos o Ethereum que trouxe como primórdio, como o primeiro, assim, o DeFi, como conhecemos. Então, ele foi a primeira ferramenta que a gente conseguiu utilizar em massa, né? Em grande escala e é a única, o único DeFi descentralizado que eu conheço, que é totalmente descentralizado e que, apesar dos problemas, ele foi o primeiro a mostrar que funciona, então, né? Só que agora está ganhando muita escala os DeFis baratos que são em ecossistemas centrais. Então, nós estamos hoje na guerra dos protocolos centralizados versus descentralizados. que é a Binance Smart Chain, que é a Solana, que é... Basicamente, a Solana é a Binance Smart Chain da FTX. Eu não vejo outra diferença a não ser essa. Entendeu? Exatamente isso. Só que acontece... Só não botou o nome Binance no meio, né? Só não botou o nome da FTX no meio. É, exatamente. Só que pra mim é isso, né? E pra mim foi uma grande decepção quando eu descobri isso. Até porque eu achava que a Solana estava sendo completamente descentralizada. Então, o detalhe todo é isso. Quando o Ethereum 2.0 lançar e a Cardano lançar com os protocolos DeFi e elas tiverem tempo pra mostrar que elas são seguras, eu não tenho dúvidas que as pessoas vão utilizar os protocolos DeFi descentralizados. Não o C-Fi, né? Porque a Solana, pra mim, hoje ela é uma C-Fi. Ela é uma DeFi... Ela é supostamente uma DeFi centralizada. O que pra mim não muda nada do que usar uma Binance da vida, uma corretora da vida. Porque se der alguma merda fundo esses nó de rede, nós estamos fodidos. Foi por isso também que nesses dois, três meses que a gente viveu aí essa consolidação do mercado, que o Bitcoin caiu dos 65 e foi bater nos 29 e 28, a gente viu que a Binance Smart Chain foi uma das redes que mais perdeu liquidez dentro do chamado DeFi deles lá, entendeu? Então, assim, a liquidez, ela voltou. O Ethereum também perdeu bastante liquidez dentro do mundo DeFi. A gente chegou a ter 89 bilhões de dólares de liquidez utilizados dentro dos contratos. E aí ele caiu, recuou pra casa dos 48 bilhões. Só que a Binance, ela caiu quase que 80% da liquidez que tinha dentro, saiu, entendeu? Foi seguro. E aí ainda não voltou, tá ligado? E o Ethereum já voltou praticamente todo, tá com 80... Deixa eu ver quanto é que tá agora. Deve tá com 82 bilhões, 83 bilhões, já tá muito próximo do topo, entendeu? Então a gente tem que entender que existe credibilidade em um ambiente que é como o Augusto tá falando, descentralizado, que é muito mais seguro e por ser descentralizado ele se torna um ambiente público onde todas as pessoas podem utilizar, velho. Sem negócio de pedir permissão pra ninguém. Não tem amigo de não sei de quem, um cara que tem um nó ou outro que não sei o quê, uma empresa que controla, uma entidade que faz aquilo. Eu comparo essas redes aí que estão sendo gerenciadas e criadas por empresas, Augusto e Rodolfo e amigos que aqui estão, que já temos mais de 5 mil pessoas nessa live, com mais de 2 mil e 300 likes, ainda estão faltando marcha aqui a coisa pra fazer, né? Solta o pau nesse like aí, solta, vamos pra cima, vai, taca o dedo nesse like aí, galera, vamos que vamos aí pra meter 5 mil likes aí nessa live. Vamos pra cima. Agora o que acontece é o seguinte, né? Eu particularmente acredito que essas redes aí que estão sendo criadas paralelas, né? Solana e a própria Binance Smart Chain, como já foi criada há bastante tempo, eu acredito que são as anteriormente citadas como intranets, na época que as empresas, na época da bolha da internet, né? Elas quiseram lançar as suas intranets, esse ambiente que ela controlava tudo que era postado, tudo que era dito dentro daquele ambiente onde a empresa queria estar. E quem que a empresa não quisesse, não estaria ali. Então, é uma coisa que isso já foi tentado fazer no passado, e a única coisa que se provou foi que a internet sobreviveu porque ela é um meio público, um ambiente público onde qualquer pessoa pode postar um site na hora que quiser. Se o seu site vai prosperar ou não é outra coisa, mas você pode postar. Então, esse fator de ser público, de ser uma coisa que está se tornando um bem público, uma coisa pública, né? Tem uma relevância muito grande, o efeito rede do ETERN, por isso que me segue acreditando que é forte. Responde o João aí, responde o João aí pra nós, hein? Não, não é questão de deu errado que ele não é escalável. Hoje, ele está passando por um processo de atualização, né? Ele é um protótipo, pessoal. Ele é um protótipo. Ele é um protótipo. O ETERN, como foi desenvolvido na época, ele não foi feito pra ficar como que está, só que ele foi desenvolvido pra ser feito, né? O desenvolvimento em produção, como é chamado. O desenvolvimento em produção. É exatamente isso das atividades, das produções, da produção em si, você vai ter ali as coisas que vão dar certo, as coisas que vão dar errado, e as coisas que vão dar certo, você bota pra cima, e as coisas que vão dar errado, você altera, dá algum tipo de, né? Passa por aquilo dali, né? Então, são experiências que estão sendo criadas. E aí é muito importante que as pessoas entendam que, quando o ETERN estiver num patamar de ser escalável e adotado pelo mundo todo, você não vai ter mais a simetria pra pegar nesse mercado não, meus amigos. E é isso que a gente está falando aqui, é de ganhar dinheiro. E pra ganhar dinheiro, você tem que estar antes dos outros. Você tem que entender das coisas antes dos outros. Não é não, Rodolfo e Augusto. Não é não. É isso, né? Mas eu acho que, no fim, a grande assimetria que tem no mercado cripto, esses grandes retornos e tudo mais, é porque eu considero que pouquíssimas pessoas têm o domínio como vocês têm de tudo isso aqui. Porque quando ele estiver amplamente utilizado e todo mundo conhecer, aí vai ser como a B3, vai ser algo mais maduro, mais consolidado, que não vai ter tanta assimetria. Então, acho que por isso que quem for early adopter agora e entender como que funciona, vai ser fantástico. Mas todo mundo que está começando o DeFi hoje é early adopter. É como se a gente estivesse em 2011 no Bitcoin. Mas é disso que a gente está falando, Rodolfo. Nós estamos em 2011 do DeFi. É isso que a gente está fazendo, velho. Nós estamos aqui, mano. Nós aqui, não se duvidar, nós aqui estamos aqui. E essas 5 mil pessoas que estão ouvindo aqui, no futuro vão ser as pessoas que vão conseguir falar de DeFi para outras pessoas. Exato. Olha a assimetria de conhecimento que você tem. Só em você estar na frente dos outros em saber disso, mano. Mano, sinceridade, eu vou dizer para vocês, não tem nada. Eu parei a minha vida inteira só para falar disso, velho. Para falar de cripto, para falar de DeFi, velho. Eu fazia outras coisas nada a ver, não tinha nada a ver com isso. Tá ligado?